A equipe da Web Cidade se encontra hoje na Secretaria do Meio Ambiente, com o secretário lá. O secretário da nossa equipe, na semana passada, esteve ali na região da Santa Maria, que lá tem um parque. Queria saber se o senhor já teve conhecimento que a população lá está querendo que cuide mais lá, porque o espaço está abandonado. Não sei se o senhor já está tendo conhecimento sobre isso lá. Abandonado, ele não está da forma como o senhor tem no pé da letra, né? Porque se tivesse abandonado, estaria um lixão, estaria alguma coisa nesse sentido. O parque precisa ser revitalizado. Nós já estivemos lá, estivemos lá com o Conselho Estadual de Cultura, com a companheira gigante atriz, Lari Salles, com o escritor da Cineia Santos e toda a presença do conselho, no sentido de revitalizar o parque. No momento, nós estamos revitalizando dois parques aqui próximos, que é o do Mocambinho, que tem 37 hectares, que vai se transformar no Jardim Botânico de Terezinha. Isso já está em processo. E este parque da cidade onde nós estamos situados também está no processo financiado essa revitalização pela Codevás. Três nomes parques serão implantados. Um na zona norte, sul e na zona leste. No Vale do Gavião, também reivindicação da comunidade. No caso do Parque do Francisco Trindade, este está na nossa pauta. É uma questão mais de limpeza, de retirar do mato, de revitalizar as quadras que já existem. Mas também é necessário que nós tenhamos uma conversa mais produtiva com a própria comunidade. Porque o parque é público, é do povo, é de todos. Então, à medida que a comunidade assume o parque, certamente ele terá uma vida muito mais longa e muito mais alegria para a própria comunidade. E isso vai acontecer, certamente. Mas nós vamos conversar com a comunidade, porque a cidade é o povo. Então, nós vamos conversar com a comunidade.